Vendo a vó passou, nada mais resta Na aula do meu amor vos fez sem fogo Igual a tudo aquilo que não me presta O amor que nos prendeu vos fez sem fogo Navego agora em mar de calmaria Ao saber da maré em verdes águas Qual é o esquecimento ao rio? Vai deixando para trás as minhas mágoas Para onde vou não sei o que farei, sei lá Só sei que me encontrei e que eu sou meu enfim E sei que ninguém mais rirá de mim Hoje no cais ficou a tua imagem Uma destino já desmanhecida Comigo a alegrar-me a viagem Com amiguinhas de paz de nova vida Sigo tranquilo rumo da esperança Buscando aquela paz apetecida Para ti Para ti Eu fui um horário de mança E com um vendaval na minha vida Para onde vou não sei o que farei, sei lá Só sei que me encontrei e que eu sou meu enfim E sei que ninguém mais rirá de mim Só sei que me encontrei e que eu sou meu enfim E sei que ninguém mais rirá de mim E sei que ninguém mais rirá de mim Eu sou meu filho Obrigada.